Dor de dente é assunto muito sério e o caboclo foi no dentista porque tava com uma dor de dente medonha. Chegou lá e falou, tá doendo demais, doutor. Eu falei, deixa eu ver, escancaram a boca aí. Eu falei, tá infeccionado, rapaz. Quanto que vai custar? Ah, esse dente aqui, ó, dá pra fazer por uns 120, 125 anos, porque eu vou ter que dar uma anestesia diferenciada aí. Como que é? É o seguinte, o dente é infeccionado, tem que inflamar demais. Se eu der uma anestesia alocar, você vai sentir uma dor medonha, não vai adiantar nada porque não vai pegar. Eu vou ter que dar uma anestesia pro senhor dormir pelo menos por uns 5 minutinhos. Falar, então tá bom. Pegou o dinheiro do bolso e começou a desfraudar o dinheiro da mãe. Falar, não, eu não recebo antecipado, pode guardar seu dinheiro. Falar, não tô, vou pagar o senhor antecipadamente. Eu só tô contando pra ver se quando eu voltar a normar, esse dinheiro vai tá no meu bolso ainda.